Bem pessoal, aqui a gente tem um Fujitsu Corel i7, sétima geração, vou pular a apresentação, vai estar tudo aí na descrição, então vamos lá para o que interessa, vamos lá para o vídeo. Primeiramente vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Esse aparelho tem uma bateria de polímero de lítio, então vamos lá para o vídeo. Começando aqui, é um Intel Corel i7, 7700HQ, sétima geração, 2.80, Turbo Boss, 16GB de memória, DDR4, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 512GB, mais gravador de Blu-ray. Sabia que o SSD veio para substituir o HD de disco? Tem ideia do que ele é capaz de fazer? Então veja agora a seguir. Bem pessoal, vamos lá para o vídeo de inicialização de uma máquina com SSD, para vocês verem e entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina. Por que que eu não abro mão, mesmo gastando mais, mas jamais eu vou deixar um HD de disco sabendo que existe um SSD? Veja isso, a máquina já ligou e já está até pronto para poder usar. Se ele já faz isso na inicialização, já dá para imaginar usando a máquina. Bem pessoal, continuando, todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, o processador é um octa-core digital, além do idioma português, tem mais três idiomas instalados para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina, tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal e vamos lá dar uma olhadinha na bateria. Então, no Windows 11, se mostrar só a porcentagem, clica com o botão direito e configuração de energia e suspensão. Vai mostrar aqui, ó, tempo restante estimado. Pode ser mais, pode ser menos, óbvio, depende sempre do uso do aparelho. E, por fim, agora vamos lá testar no YouTube, como é tela Full HD. Vou pegar esse vídeo aqui, eu nunca peguei, deixa eu só esperar pular a propaganda, deixa eu deixar no mute. E eu gosto de fazer sempre com a luz apagada, que aí, nossa, isso pode chamar muita atenção, ó, o teclado dele. Vamos lá esperar a propaganda passar, pelo amor de Deus, é impressionante, ainda vem mais um ainda, essa ainda dá para pular. E, ó, nem deu para pular. E vamos lá para o vídeo, soltando aqui, ó. Vamos ver em Full HD. Nossa, só prédio. Não gostei muito desse vídeo. Então, vamos lá agora dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, como vocês viram, o teclado retroiluminado, tá certo? Tá funcionando normal. Ah, aqui dá para regular, ó. Apagado, aceso, apagado, aceso. Olha só que legal. Não sabia. Por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhada no vídeo, diferentemente de foto. Aqui eu consigo mostrar o aparelho em todos os detalhes. Então, se tiver marca, é marca de uso. Vamos lá para a parte externa do aparelho. Também está bem conservado. Não tem nada que eu possa estar destacando e vamos ver o que ele tem, ó. Dá para ver o teclado ali. Entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, leitor de cartão de memória. Aqui na frente não tem nada. Fone de ouvido, USB 3.0, USB Type-C e saída HDMI. Aqui, ó, nem fechei, ó. Oh, meu Deus. Vamos fechar o Vivo. Pronto. Para fazer a limpeza, né, no cooler. E entrada de cabo de rede. E está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor aí embaixo aí no vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato se estiver procurando outros notebooks. Dê um olhadinho aí no meu canal, aproveita. Se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real. É notificado toda vez que eu fizer novas aplicações, já que eu estou publicando primeiramente só no YouTube, no primeiro dia. E, claro, acompanhe aí os próximos que eu esteja publicando. E também participa da promoção. Dá para estar ganhando um HD portátil no ato da compra. É só mandar um print, confirma que está inscrito no canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, senão também eu esqueço de mandar o HD. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto. Uma boa noite, fica com Deus e até mais.